Esse ano os pais vão pagar de 20 a 30% mais caro na compra do material escolar. Muitas famílias já foram às compras e para economizar a melhor alternativa é mesmo fazer pesquisa de preço. Com a lista escolar da filha de 5 anos na mão, Vitor tirou amanhã para pesquisar e comprar o material. Na tentativa de economizar, ele garante logo os itens que serão usados durante o ano inteiro. A escola mandou a lista e dividiu o primeiro semestre e o segundo semestre. Mas eu já vou comprar o ano inteiro hoje, mas só vou entregar agora o primeiro semestre. No outro semestre eu entrego o resto do material, mas prefiro comprar tudo já hoje. Esse documento é chamado de plano de execução didático-pedagógico. É um documento onde explica como será utilizado o material escolar, qual a destinação, em que período do ano esse material será utilizado, a quantidade. Isso ajudará o pai e a mãe a entregar o produto de forma fracionada e também a perceber qual a real destinação do produto, se é para uso individual ou se é para uso coletivo. A Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares prevê uma alta entre 20% e 30% nos preços dos materiais que fazem parte das listas escolares. Só as mochilas e os estojos devem ter um aumento de 15% a 20%, exatamente o que Suzana veio em buscar hoje. Hoje é só mochila, ainda só pesquisando o preço, viu? Porque são muitos e ainda tem um modelo que ela não quer, um modelo de estojo diferente, para atender o desejo e também procurar um preço legal, né? Com os preços mais altos é preciso buscar saídas para tentar economizar na hora da compra dos itens da lista, como, por exemplo, tentar reaproveitar materiais do ano passado e que ainda estão em bom estado e, principalmente, fazer uma boa pesquisa de preços, inclusive na internet. Além disso, uma boa ideia é reunir grupos de pais para comprarem atacado, com valores mais em conta. Nesta papelaria, quem leva materiais em quantidade consegue um preço melhor e, desta forma, acaba economizando. Os pais devem ficar atentos ainda ao que as escolas podem ou não solicitar nas listas e os prazos de entrega dos itens. Deve compor na lista de material aqueles materiais que são destinados ao ensino do aluno, destinados, de fato, ao trabalho educacional. De forma nenhuma será admitido a inclusão da lista de material escolar, materiais de limpeza, por exemplo, materiais de uso coletivo, aqueles materiais destinados à área administrativa da escola.